Eu trabalho cultivando a dura terra Vou fumando meu cigarro Vou cumprindo meu horário Eu trabalho com a terra E eu não vou me deixo Não vou me deixo Não vou me deixo Não vou me deixo A terra que lá o pão Para bem desta nação Devia ser cultivada Tem sido sempre esquecido A margem ao sul do Tejo A gente desempregada Tanta terra abandonada E é tão grande o alentejo Por eu ser alentejano Alguém me chamou ladrão Foi o que eu nunca chamei Com aranja me calei A quem me rouba o pão E é tão grande o alentejo Tanta terra abandonada A terra que lá o pão Para bem desta nação Devia ser cultivada Devia ser cultivada Tem sido sempre esquecido A margem ao sul do Tejo A gente desempregada A gente desempregada A gente desempregada Tanta terra abandonada E é tão grande o alentejo Obrigado Obrigado